O nome da canção é Paixão Bandoleira Covarde não fazer besteira Eu amando em verdade, tu com brincadeira Eu perdi o tempo, mas foi pra vida inteira Porque não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em Paixão Bandoleira E não dá mais, não dá mais Agora sou beijo solto da sua coleira E não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em Paixão Bandoleira E não dá mais, não dá mais Agora sou beijo solto da sua coleira Pensou que sabia de tudo, não sabia nada Ficou me fez barraco, jogou culpa em mim Agora arrependida diz que estava errada Eu não merecia ser tratado assim E quando eu fui embora, não fui por vaidade Fui pra não ser covarde, não fazer besteira Eu amando em verdade, tu com brincadeira Eu perdi o tempo, mas foi pra vida inteira Porque não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em Paixão Bandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou beijo solto da sua coleira E não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em Paixão Bandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou beijo solto da sua coleira E não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em Paixão Bandoleira Não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em Paixão Bandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou beijo solto da sua coleira Não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em Paixão Bandoleira Meus amigos disseram que cê beija bem Eu sei, ontem à noite eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é mais Ô amigo, o que importa é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é mais Ô amigo, o que importa é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo O que importa é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo O que importa é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo O que importa é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo O que importa é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Ô amigo Serbando a paixão do vaqueiro Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudades não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudades não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baquejada Depois de três dias de bagaceira E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som tapado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Eu gosto assim Dá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçar no combustível Segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós estivesse de moto Se nós estivesse de moto Não pegava nós Hoje nós volta pra poder Ver o sol nascer Faz o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós volta pra poder Ver o sol nascer Faz o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Eu gosto assim Dá pra nascer um maloqueiro Disposta a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Porque sou eu sem ela Eu danço com nossa fumaça Me abraçar no convencível Segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não Hoje nós volta pra poder Ver o sol nascer Faz o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor E fé Hoje nós volta pra poder Ver o sol nascer Faz o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor E fé Hoje nós volta pra poder Ver o sol nascer Faz o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor E fé Hoje nós volta pra poder Ver o sol nascer Faz o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor E fé Chama-te, chama-te, chama-te Arrumei sua mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Vista sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me deserdar Eu não estou nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher Da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Não, você vai ser a mulher Da minha vida Arrumei sua mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Vista sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me deserdar Eu não estou nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher Da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher Da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher Da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A nossa história começou faz algum tempo Eu não queria, mas tô amado em você É tão perfeito quando a gente tá junto Cê também gosta e a gente deixa acontecer Você já sabe do que eu gosto e faz de peito Eu tenho medo de um dia te perder Chegou a hora de dar nome ao sentimento Do seu ouvido eu falo tudo pra você Essa nossa vontade descontrola e faz pressão É amor, tem jeito não Te chama de mozinha e eu te chamo de mozão É amor, tem jeito não Essa nossa vontade descontrola e faz pressão É amor, tem jeito não Te chama de mozinha e eu te chamo de mozão É amor, tem jeito não A nossa história começou faz algum tempo Eu não queria, mas tô amado em você É tão perfeito quando a gente tá junto Cê também gosta e a gente deixa acontecer Você já sabe do que eu gosto e faz de peito Eu tenho medo de um dia te perder Chegou a hora de dar nome ao sentimento Do seu ouvido eu falo tudo pra você Essa nossa vontade descontrola e faz pressão É amor, tem jeito não Me chama de mozinha e eu te chamo de mozão É amor, tem jeito não É amor, tem jeito não Me chama de mozinha e eu te chamo de mozão É amor, tem jeito não Me chama de mozinha e eu te chamo de mozão É amor, tem jeito não Gravações do Vale Luquinhas, divulgações Valeu minha galera top, tamo junto Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando Você já sabe ficar disfarçando Com seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu atlato e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente que chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Faz tempo que estou te olhando e te desejando Você já sabe ficar disfarçando Com seu marido não notar Eu sei você já sabe ficar disfarçando Com seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu atlato e quando der vontade Se sente saudade, se sente saudade Se sente carente, vou lembrar da gente que chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Estou na sua cama Estou na sua cama Estou na sua cama A gente faz amor Você tem meu atlato e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente que chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Estou na sua cama Estou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vem pra cá, meu amor Vamos dançar, carradinho Aos anos para a paixão de vaquê Você é paixão de vaqueiro E mais que a lâmpada Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma habilidade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara Tá com medo de se entregar Porque eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma habilidade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Tem medo, ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara Tá com medo de se entregar Porque eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu 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 Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Sucesso é Gê Zavalhão E Baranhos da Pisadinha Show! Oh, oh, coração! Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí dentro do seu coração Dando a foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta esse coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor Só você não percebeu que só tem eu Falta pelo amor de Deus Dando a foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta esse coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor Só você não percebeu que só tem eu Falta pelo amor Chama, 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 vambora Foi você que errou Quando me deixou jogado às traças Chorando sem chão Me abandonou Preferiu acreditar nas amigas do que em meu coração Agora implora, pede pra te amar Já sofri, já superei, não quero mais voltar Procure outro pra você usar Estou cansado desse papo, não vou mais me enganar Você posta no seu histórico com um copinho de cerveja Pra me causar ciúmes com as amigas no apesar Quando chega em casa, você me liga e embriagada Perdido pra voltar, desistar apaixonada Você posta no seu histórico com um copinho de cerveja Pra me causar ciúmes com as amigas no apesar Quando chega em casa, você me liga e embriagada Perdido pra voltar, desistar apaixonada Oh, bebê, oh, bebê Senta, bebe e chora, tudo é aí pra você Oh, bebê, oh, bebê Senta, bebe e chora, tudo é aí pra você Foi você que errou Quando me deixou jogado às traças chorando sem chão Me abandonou Preferiu acreditar nas amigas do que em meu coração Agora implora, pede pra te amar Já sofri, já superei, não quero mais voltar Procure outro pra você usar Estou cansado desse papo, não vou mais me enganar Você posta no seu histórico com um copinho de cerveja Pra me causar ciúmes com as amigas no apesar Quando chega em casa, você me liga e embriagada Pedindo pra voltar, desistar apaixonada Você posta no seu histórico com um copinho de cerveja Pra me causar ciúmes com as amigas no apesar Quando chega em casa, você me liga e embriagada Pedindo pra me causar ciúmes com as amigas no apesar Senta, bebe e embriagada E quando bebe e liga, quando bebe e liga Remédio pra agulha é um litro de pinga Ontem à noite eu recebi uma ligação Eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação Eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando os sentimentos Arrependida quer me ver mais um momento E quando bebe e liga, quando bebe e liga Remédio pra agulha é um litro de pinga Quando bebe e liga, quando bebe e liga Remédio pra agulha é um litro de pinga Ontem à noite eu recebi uma ligação Eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando os sentimentos Arrependida quer me ver mais um momento E quando bebe e liga, quando bebe e liga Remédio pra agulha é um litro de pinga Quando bebe e liga, quando bebe e liga Remédio pra agulha é um litro de pinga Quando bebe e liga, quando bebe e liga Remédio pra agulha é um litro de pinga Eita cachaça malvada é um litro de pinga Quando bebe e liga toda hora Remédio pra agulha é um litro de pinga Remédio pra agulha é um litro de pinga Remédio pra agulha é um litro de pinga Eita me ligando É, é outra em vestida Quem teve sua chance, sofrerou com a minha vida Para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me engana, você não me ama Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me engana, você não me ama Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Quando um beijo não tem mais sabor Quando um amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Me diz como é que faz, quando um abraço não encaixa mais Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que estou passando Só estou perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa vai querer me amar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que estou passando Eu só estou perdendo tempo Eu só estou perdendo tempo, não tô recusando Eu só estou perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa vai querer me usar Outra pessoa vai querer me amar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL